Música Pela primeira vez aqui no Piauí, praticamente pode-se dizer assim, palestrando no 5º Congresso de Gestão de Pessoas e o professor Sigmar Malvesi, da Fundação Dom Cabral, falou muito bem sobre a liderança inspiradora. E ele vai falar um pouco mais, o que os líderes podem fazer para transformar sua equipe com muito mais resultados através de suas inspirações? Numa resposta rápida e pequena, eles podem ajudar a construir uma liderança rápida e inspiradora se eles derem aos indivíduos ideais sublimes e os ajudarem a conhecer a força da própria voz e da própria ação. Fica o recado aí para todos os líderes que estão nos escutando e que inspirem cada vez mais suas equipes para ter muito mais resultados. Agradecemos a sua presença aqui no nosso encontro, sucesso e bom retorno! Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri